Você está no Mercadão Natural e olha só, são dois endereços agora para você aqui em Moema. Alameda dos Iambiquaras, 1413, o telefone é 5042 1111 e também na Avenida Ibirapuera, 2454, a 200 metros da estação Moema do metrô e aqui você vai ver a maior seleção de produtos vendidos a granel. É isso mesmo, tem muitas opções, tudo muito fresquinho, com a vantagem do preço baixo que só o granel tem, né? São mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás. Tem muitos produtos para aumentar a sua imunidade, como gengibre em pó, alho e cebola em pó, tem farinha de inhame, germe de trigo e tem muito mais, viu? Para você ficar com a saúde, ótima. Caso você não possa vir até aqui, o Mercadão Natural vai até você. Eles estão com serviço de delivery para a cidade de São Paulo e eles entregam até duas horas aí na porta da sua casa. Acesse o site mercadonatural.com.br, você também pode receber através dos correios em todo o Brasil. Aproveita, tudo isso é Mercadão Natural, toda essa variedade e qualidade você encontra aqui com preço muito baixo. Acesse o Mercadão Natural, vem pra cá!